O que é isso? Traz a filha, traz os dois Deixa eu ver a mão, deixa eu ver a mão, mostra a mão Ela fez ontem Agora eu vou mostrar Traz o noivo Traz o noivo, o noivo, o noivo Pra me tirar uma foto Olha, olha a câmera, ela vai casar São sapatos Valenciana está vindo Muito bem, muito bonita E eles são lindos? Sim, muito bonita Obrigada Novinha, zerada 42 dólares Eu acho que eu preciso encontrar Quanto pagou? É da Índia, a mãe que trouxe as roupas A mãe dela que trouxe Manda ela mostrar a mão de novo Marido Ela falou que ele dança, é ou não Pois é, mas não, tem uma dança que ela faz assim Ela é muito séria Como é que é a dança? Ela vai casar na igreja cristã, pastor Na igreja cristã Desse jeito? Adeus joias Adeus ouro Adeus ouro Sim Olha, depois... Show a roda da tabela Para que dá exercício para os homens Como é que é? Manda dançar aí Manda dançar Não, não Não, não Não, não Ele pode dançar aqui Ahhhh Ahhhh Que dança! Que dança! Que dança! Que dança! Não, não Eu quero te defender Menino, você viu o sapato alto? Olha o sapato alto da minha Uma Sapato igual do alate É verdade Sapato igual de higiene Igual de quê? É igual de higiene? É igual de higiene A pessoa mais Mai É E aí, Ed? Deixa eu te cobrar direito à altura, hein? Pra dormir, né, Ed? Não faço Legal, né? Fica legal com você Você filmou a mão dela? Filmei Diferente, né? Quem que pinta? É ela mesmo? Yo! Caramba, velho, você come, hein? Não pode levar na piscina, não, Marcos? Já fui, deve ser que é geleia, não é? Fala, Marcos Ô, Marcos Pegando o carro